Fala galera beleza até aqui de volta em mais um vídeo do canal minecraft survival eu to lá galera foi meio difícil conseguir esses três canos porque eu ia jogar hoje com meu amigo só que não vai dar mais pra jogar é mas eu to aqui de volta com a espada mais forte do mundo eu já dei um montão de hit e ela não gastou nem o pouco até agora e agora salvando a gente aqui eu tive que andar a sede toda a sede chama Steve pra vocês saberem Steve normal sem Steve e vocês talvez escreva com letra maiúscula esse bicho chato aqui esse vilã chato aqui fica eu vou construir minha casa que vai demorar um pouco né quando eu construí eu já volto galera 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 eu já construí que tinha que construir só isso que minhas madeiras eu só tenho ideias e eu não tenho mais machado né e aí o e aí o e aí e aí e aí Essas coisas são bem criativas, porque se mudar é viativo, então essa série de sobrevivência é meio que criativa, porque não vai piorar. Essa série é só pra fazer a mesma. Nós estamos aqui, né? Minha porta vai ser linda. Não tem picareta? Será que picareta quebra isso aqui? Não! Picareta, hein?